O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Marcelo Rodrigues da Silva. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.just.br. Estamos aqui em mais um encontro na TV Justiça para tratarmos a respeito da Lei de Crimes Organizados, Lei 12.850 de 2013. Este aqui é o quarto encontro que estamos tratando a respeito dessa lei, Lei 12.850 de 2013. E no encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho da colaboração premiada. Esse é o tema de hoje. Nós, no primeiro encontro, nós tratamos a respeito do conceito de organização criminosa, da evolução conceitual de organização criminosa. E na aula de número 2, o que abordamos? Nós abordamos que a Lei 12.850 de 2013 também é aplicável a outras hipóteses, que não só de organização criminosa. Ela é aplicável também para crimes previstos em tratado ou convenção internacional, e que a execução tenha se iniciado no país, no Brasil, e o resultado dever, se eu tenha ocorrido no estrangeiro. Esta é uma das hipóteses, que não é organização criminosa, não é um conceito de organização criminosa, e poderia até então, não necessitaria então do número mínimo de quatro ou mais pessoas para essa ocasião, para fins de aplicação da Lei 12.850 para essa hipótese. E qual é a outra hipótese que nós vimos na segunda aula? A outra hipótese que nós vimos na segunda aula foi a organização terrorista internacional, que a Lei 12.850 de 2013 remeteu o conceito de organização terrorista internacional para os tratados internacionais. Então, vimos o âmbito de aplicação. E vimos também o quê? Que a organização criminosa, hoje, ela não é unicamente uma forma de praticar crimes. Ela se tornou um crime. Há agora um crime, participação em organização criminosa. Agora, integrar, constituir, financiar ou organização criminosa, tornou-se crime apenado com pena, com pena de reclusão de três a oito anos, e multa, além da pena correspondente aos demais crimes que a organização criminosa eventualmente praticar. E na terceira aula, o que vimos? Nós vimos o crime, um novo crime de obstrução de investigação policial envolvendo, investigação criminal envolvendo organizações criminosas. Aquele que impede ou embaraça uma investigação envolvendo organização criminosa responde por um crime com a mesma pena daquele que participou de uma organização criminosa de três a oito anos. E vimos que poderia violar o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, porque está penando, está trazendo a mesma pena para aquele que obstrui uma investigação penal, está dando a mesma pena para aquele que obstrui uma investigação penal àquele que pertence a uma organização criminosa totalmente desproporcional. Nós vimos isso, né? No nosso terceiro encontro, agora estamos no quarto encontro. Finalmente, quarto encontro, nós viemos agora tratar das técnicas especiais de investigação. Isso mesmo, técnicas especiais de investigação. O que é isso, professor? Técnicas especiais de investigação. Tem previsão no Código de Processo Penal? Não, não tem previsão no Código de Processo Penal. As técnicas especiais de investigação são previstas lá na Convenção de Palermo, no Decreto 5.015 de 2004, promulgado pelo Decreto 5.015 de 2004. Então, pessoal, vamos à leitura do artigo 20 da Convenção de Palermo, que traz técnicas especiais de investigação, que são meios de obtenção de prova diferentes daqueles que estamos acostumados. Quais são os meios de investigação que nós estamos acostumados a ver lá no Código de Processo Penal? Prova testemunhal, perícia, documentos. Agora, para investigar uma organização criminosa, preciso mais. Esses meios de prova são insuficientes para investigar uma organização criminosa. É necessário muito mais, muito mais. Por isso que temos técnicas especiais de investigação, que foram trazidas na Lei nº 2.850, de 2013, de maneira detalhada. A Lei nº 9.034, de 1995, trazia essas técnicas especiais de investigação, mas não detalhava. Por exemplo, trazia lá a colaboração premiada, mas não indicava como que ia se dar essa colaboração premiada, qual o procedimento. E também, por exemplo, infiltração de agentes, agentes policiais. Não trazia o procedimento, só fazia previsão. Então, a Lei nº 9.034, de 1995, a antiga Lei de Organização Criminosa, era muito vaga, imprecisa, era muito fraca. E a Lei nº 2.850, de 2003, veio regulamentar esses procedimentos novos de investigação. Vamos, finalmente, ler o artigo 20 da Convenção de Palermo. Se os princípios fundamentais do ordenamento jurídico nacional o permitirem, o Estado parte, que no caso é o Brasil, ele faz parte da Convenção de Palermo, adotará entregas vigiadas. Entregas vigiadas é uma das técnicas especiais de investigação. Não foi prevista na Lei nº 2.850, de 2013. Mas, parte da doutrina entende que a entrega vigiada nada mais é do que uma forma de técnica especial de investigação prevista lá na Lei nº 2.850, que, conforme veremos na aula de número 5, encontro número 5, não perca o encontro número 5. Mas, vejam só, então, entregas vigiadas, vigilância eletrônica, ou outras formas de vigilância, operações de infiltração, aí entra a questão da infiltração dos agentes policiais, também por parte das autoridades competentes no seu território, a fim de combater eficazmente a criminalidade organizada. É uma maneira de se combater a criminalidade organizada que encontraram, foi a utilização dessas técnicas de investigação. E surge a pergunta, então, o Brasil adotou essas técnicas? Adotou na Lei nº 2.850, de 2013. Na Lei nº 9.034, de 1995, já previa. Temos previsão em outras leis também, como veremos. Tem também. Então, hoje, como eu havia dito, vou repetir, a Lei nº 2.850, de 2013, regulamentou estas técnicas. O Código de Processo Penal, ele é, ele traz meios muito arcaicos de produção de prova, como eu disse, prova testemunhal, documental, prova pericial, é muito fraco para a averiguação de crimes envolvendo a organização criminosa. As organizações criminosas, elas atuam de maneira encoberta, que é difícil para os meios comuns de prova para desmantelar uma organização criminosa, para descobrir os integrantes de uma organização criminosa pessoal. Entenderam? Então, essas técnicas de investigação são essenciais. E outra coisa, essas técnicas especiais de investigação, elas se baseiam pela, elas têm por característica a sigilosidade e a dissimulação. Sem o sigilo, por exemplo, você vai infiltrar um agente policial no interior de uma organização criminosa, para ele descobrir os crimes que essa organização pratica ou para descobrir os integrantes dessa organização. O agente policial corre um risco de vida, por isso é necessário que se mantenha de maneira sigilosa a investigação, bem como a nossa colaboração premiada, que é objeto de estudo de hoje. Um delator, alguém que vai delatar os demais integrantes, ele tem que ter as garantias da sigilosidade, tem que ser sigiloso, tem que haver sigilosidade. Se não tiver, não for sigiloso, esse colaborador corre risco de vida. Então, tem os direitos que nós vamos ver dos colaboradores, o colaborador que colabora para buscar um prêmio para si, que tem que ser integrante da organização criminosa e confessar o delito, que ele participou numa organização criminosa, ele tem que manter, tem que ter o direito a esse sigilo. Então, as características das técnicas especiais de investigação são dissimulação, ou seja, atua-se de maneira dissimulada, e sigilosidade. A colaboração premiada é sigilosa. A infiltração de agentes é sigilosa. Tem que ser sigilosa, conforme havia dito. E quais são essas técnicas especiais de investigação elencadas na Lei nº 2.850, de 2013? Eu estou repetindo, mas é para você aprender efetivamente, para você entender quais são essas técnicas. Colaboração premiada é uma delas, que é o estudo de hoje. Ação controlada é outra, na qual se insere a entrega vigiada prevista lá no artigo 20 da Convenção de Palermo. Entrega vigiada, a doutrina entende que é uma espécie de ação controlada. E veremos também, estudaremos a ação controlada na aula 5. Infiltração de agentes policiais, é uma outra técnica especial de investigação. E temos também o acesso a registro de ligações telefônicas e dados cadastrais. Essas técnicas que acabei de citar, pessoal, tem o seu procedimento agora regulado na Lei nº 12.850, de 2013. E a Lei nº 2.850, de 2013, fala de outros meios de obtenção de prova, que não somente essas técnicas que eu havia dito. Por exemplo, traz a interceptação de comunicações telefônicas, só que essa interceptação telefônica é regulada por uma outra lei, que não é objeto de estudo aqui agora. Temos também o afastamento do sigilo financeiro, bancário, fiscal, que também não é hipótese de estudo agora. Com relação à interceptação telefônica, a lei que regula isso é a Lei nº 9.296, barra 96. nº 9.296, barra 96. E a captação ambiental, que é a gravação de sons e imagens de um determinado ambiente. Gravação de sons e imagens de um determinado ambiente. O legislador perdeu a oportunidade de tratar da captação ambiental. Nesta Lei nº 2.850, de 2013, só citou, não há lei regulamentando a captação ambiental. Mas temos um importantíssimo questionamento a ser feito nesse ponto com relação a que a jurisprudência do STJ trouxe com relação à captação ambiental. Bom, se tiver indícios que o advogado de um escritório de advocacia seja integrante de uma organização criminosa, a polícia poderia instalar uma câmera lá na sua garagem, na garagem do escritório de advocacia, para acompanhar aquele escritório, acompanhar as pessoas que trabalham naquele escritório? É possível isso? Isso aí ocorreu efetivamente, a polícia instalou câmeras de vigilância no escritório de advocacia em que alguns advogados eram suspeitos de participarem de organização criminosa. Com isso, o STJ entendeu que é possível que a polícia faça isso. Mas você deve estar se perguntando, mas não viola o direito à privacidade? Não viola a inviolabilidade do escritório de advocacia? O STJ entendeu que não. Principalmente, ele disse que o escritório de advocacia não pode utilizar como escudo, ele não pode se utilizar do seu escritório como estudo para a prática de ilícitos penais. Mas não é possível que o escritório de advocacia faça isso. Por isso que se permitiu que se instalasse câmeras lá e não viola, então, o sigilo. Finalmente, vamos ao estudo agora da colaboração premiada. A colaboração premiada, ela é tratada de forma muito detalhada na Lei nº 2.850, no seu artigo 4º. Artigo 4º da Lei nº 12.850. Então, como foi bem delineado, detalhada essa produção de prova, ela deve ser utilizada. Como foi muito bem detalhada essa forma de colaboração premiada, o procedimento, tem doutrinador entendendo que ela deve ser utilizada como regramento geral a todas as outras leis que não detalharam a delação premiada. Ela deve ser utilizada para todas as outras leis. Por exemplo, temos a Lei nº 9.613, de 1998, que é a Lei de Lavagem de Capitais, e outras leis que tratam do assunto também. Como é chamada a colaboração premiada nos Estados Unidos? A colaboração premiada, ela teve origem nos Estados Unidos e na Itália. Nos Estados Unidos, a colaboração premiada tem a denominação de Crow Wheatings. O que significa Crow Wheatings? Significa testemunha da coroa. Kleber Masson, ele entende que a colaboração premiada é uma manifestação do direito penal do inimigo. Lembra do direito penal do inimigo? Não sei se você já estudou o direito penal do inimigo de Gunter Jacobs. Gunter Jacobs, ele tratou do direito penal do inimigo. Pois, o que acontece com a colaboração premiada? Pois, se dá um prêmio ao colaborador, por exemplo, uma redução de pena, aquele que delata os seus comparsas, ele ganha um prêmio. Então, a intenção disso é pegar o maior número possível de integrantes, ou seja, de pegar o inimigo. Por isso, se fala que a colaboração premiada é uma manifestação do direito penal do inimigo. Qual o conceito de organização criminosa para todos os fins? É um meio de obtenção de prova, meio de obtenção de prova, em que o Estado dá um prêmio legal em troca de informações relevantes para a persecução penal. Então, dá um prêmio a ele, que consegue, de maneira eficaz, alguns dos fins almejados, desejados pela lei. 2.850, 2.013. O Estado tem interesse pela traição, pois o Estado acaba reconhecendo que ele, por si próprio, não tem condições de obter informações relevantes a respeito daquela organização criminosa. Os prêmios legais podem variar desde uma causa de diminuição de pena até uma possível extinção da punibilidade pelo perdão judicial. E surge a questão. A colaboração premiada é compatível com a ética e com a moral? É permitida a colaboração premiada no nosso ordenamento jurídico interno? Surge essa questão. Alguns doutrinadores são extremamente contrários à colaboração premiada, pois fala que é incompatível com a ética e com a moral. Agora, aqueles que são a favor falam, mas organização criminosa vai falar de ética e moral diante de uma organização criminosa? Eles mesmos não agem com a ética e moral? Por que, então, não cabe colaboração premiada? O Estado pode se valer, sim, da colaboração premiada. Mas a doutrina, tem doutrina falando, ah, mas o Estado estaria incentivando um comportamento antiético e imoral? Eugênio Raul Zaffaroni, ministro da Suprema Corte argentina, ele fala que a colaboração premiada é uma séria afronta à ética. Ele é contrário à colaboração premiada. E outros criticam a colaboração premiada falando que ela viola a proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade. Como para um integrante, só porque ele delatou os outros, vai ter uma pena menor do que os demais? E quem garante que ele não é o chefe daquela organização? Então, tem que ser visto como cautela a delação premiada. Então, é esse o entendimento também. Então, temos duas posições e a posição prevalente, na prática, tanto no STF como no STJ, é que é possível a colaboração premiada. O STF e o STJ, então, aceitam a colaboração premiada. A motivação do colaborador interessa? Será que interessa a motivação do colaborador? Bom, não é preciso motivo para você colaborar, para você receber o prêmio da colaboração. Não tem que ter um motivo pessoal. O que interessa é a relevância das informações prestadas ao Estado, que devem ser objetivamente eficazes para atingir um dos fins lencados na lei. E eu te pergunto, o que é regra de corroboração? O que é regra de corroboração? Andrei Borges de Mendonça, Andrei Borges de Mendonça, ele fala que regra de corroboração é que não basta que o colaborador, o delator, indique quem são, por exemplo, os integrantes. Ele tem que trazer provas aos autos, ao processo, para ajudar, auxiliar a polícia, o Estado, a chegar naqueles integrantes. Não basta só falar que é aquele, aquele fulano. Ele tem que trazer provas que indiquem que efetivamente são eles. Isto se chama regra de corroboração. Gente, e há uma previsão na Lei nº 12.850, de 2013, que deve o colaborador renunciar ao seu direito ao silêncio e que responderá por crime de falso testemunho se disser algo mentiroso, por exemplo. E aí, essa renúncia ao direito ao silêncio não violaria a Constituição Federal? É possível que uma lei fale em renúncia ao direito ao silêncio? Entendemos que o legislador foi a técnico. É possível que ele deixe de exercer o seu direito, mas não é, não se fala em renúncia. Assim como, por exemplo, na confissão. A confissão no direito penal é possível. Então, aqui também é possível. Então, não há que falar em afronta ao direito ao silêncio. A lei também passou a prever que na colaboração premiada deve ser celebrado um acordo de colaboração premiada. E nesse acordo é necessária a presença de um defensor. Esse acordo deve ser por escrito e homologado posteriormente pelo juiz. O juiz não participa desse acordo. O acordo é feito exclusivamente pelo Ministério Público ou pelo seu defensor e pelo colaborador. E depois homologado pelo juiz. Ou pelo delegado de polícia também, que é um dos legitimados, como veremos, também. Outro ponto que interessa é se o colaborador pode mentir, por exemplo, se ele pode mentir a respeito dos demais integrantes. Ou, por exemplo, é lícito alguém mentir para encobrir a sua prática criminosa? É lícito isso? É muito comum que alguém, algum crime, seja praticado por alguém querendo encobrir o seu passado delituoso. E isso, por exemplo, isso gera, a pessoa se utiliza de uma falsa identidade para não ser criminalizado, para não ser penalizado por algum crime. Isso é possível? Isso aí vai de acordo com o desejo, com a ética? Com a ética? Isso é possível? O STF entendeu no RE 561.704 que o direito ao silêncio não dá o acusado o direito de praticar o delito de falsa identidade. Então, com base no direito ao silêncio, não se está autorizado a praticar crimes para encobrir fatos delituosos. Por essa razão, temos uma previsão no artigo 19 da lei 12.850 de 2013 que não autoriza que alguém, a pretexto de colaborar com a justiça, inpute alguém falsamente que integre a organização criminosa, por exemplo, ele não pode se utilizar disso. Vamos à leitura do artigo 19 da lei 12.850. Imputar falsamente sob o pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura da organização criminosa que sabe em verídicas, reclusão de um a quatro anos. Viram? Não é possível, então, que alguém impute falsamente a pretexto só de se beneficiar da colaboração premiada e todos os benefícios que ela traz, redução de pena, perdão judicial, não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, como veremos do Pli, Bargain, que nós veremos que é um novo, que foi implementado dos Estados Unidos para o Brasil. E agora temos uma pergunta de um aluno. Vamos usar a pergunta, pessoal? Qual é a diferença entre colaboração premiada e delação premiada? Na verdade, colaboração premiada e delação premiada são sinônimos. Ou melhor, colaboração premiada é gênero do qual é a espécie de delação premiada. Só que hoje, a tendência é usar colaboração premiada. O ideal é usar colaboração premiada. A delação, ela pressupõe que você incrimine pessoas, pessoas integrantes da organização criminosa. Ou, pressupõe que você entregue pessoas. Então, um exemplo, eu faço parte de uma organização criminosa e minha casa caiu. O que eu vou fazer? Resolvo incriminar, por exemplo, o João, que também faz parte dessa organização criminosa. isso aí é delação, porque eu estou entregando uma pessoa. Já na delação premiada, então, você confessa e incrimina os comparsos. Alguns, agora, alguns doutrinadores chamam a delação premiada de chamamento de correu. Porque chama-se alguém como réu. Chamamento de correu. Você pode ser útil, por exemplo, para a investigação, não só com a finalidade de identificar outras pessoas. Você pode, por exemplo, indicar onde se encontra o produto ou o proveito do crime. Aí é colaboração. Você está entregando onde está o produto e o proveito do crime. Não se está entregando pessoas. Aí é colaboração e não delação premiada. Então, ou, por exemplo, você vai, você entrega onde está a vítima. a organização criminosa tinha uma vítima, estava extorquindo a família de uma vítima, sequestraram essa vítima e o colaborador ele entrega onde se encontra essa vítima e conseguem resgatá-la com a sua integridade física preservada. Então, o ideal é usar colaboração premiada. Temos outras leis que tratam de colaboração premiada? Temos. Temos a lei dos crimes hediondos, temos também a lei de lavagem de capitais, lei 9.613 de 98, que traz delação premiada. Temos também a lei 9.807, lei de proteção e testemunha, que era utilizada como regramente geral de todo o sistema relativo à delação premiada. e temos hoje a lei 2.850, 2013. Vamos à leitura do texto legal? O artigo 4º diz assim, o artigo 4º da lei 2.850, 2013. O juiz poderá, a requerimento das partes conceder o perdão judicial, reduzir até dois terços a pena privativa de liberdade ou substuí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente. Veja, que tem que ser voluntária com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Vejam que são requisitos alternativos e não cumulativos, porque a lei exige só um dos seguintes resultados. Quais sejam? a colaboração tem que resultar ou na identificação dos demais coautores ou partícipes da organização criminosa e também das infrações por eles praticadas. Então, não basta que a colaboração identifique os demais coautores. Tem também que indicar os crimes que eles praticaram. Só indicar os colaboradores não basta. Se só indicou os crimes também não basta. Tem que ser os dois concomitantemente. Temos o inciso dois também. Tem que resultar a colaboração premiada também na revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Temos também o três, um outro resultado, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Tem que, se conseguir prevenir outros crimes, por exemplo, interceptou, houve interceptação telefônica dos membros daquela organização criminosa, e se percebeu que outros crimes iam ser praticados e a polícia consegue efetivamente impedir isso, que isso ocorra. Então, esse é um dos resultados da colaboração premiada e tem direito o colaborador ou benefício, porque ele conseguiu um dos resultados. Qual que é o outro resultado? Recuperação total, parcial do produto, proveito do crime, não precisa ser total, pode ser parcial, a recuperação do proveito do crime ou do produto e também o último resultado que pode também ser obtido pela colaboração premiada é a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Nós vimos que a colaboração premiada tem que ser voluntária, voluntária. Tem diferença entre espontâneo e voluntariedade? Espontâneo e voluntariedade? Olha, espontâneo é algo que parte de você. Você, ou seja, nada, nenhuma ideia de fora influenciou você naquela decisão. E voluntário? Voluntário, a ideia pode adivir de outra pessoa. Por exemplo, a polícia, o delegado de polícia falou assim que ele poderia obter uma colaboração premiada se delatasse eventuais integrantes e os crimes que praticaram. Aí sim, seria voluntário, né? Então, para o Estado não interessa se a ideia de colaborar partiu de você ou de alguém, de um terceiro que influenciou. Então, tem que ser voluntário. Para qual crime incidirá o prêmio de colaboração premiada? para todos os crimes que a organização criminosa praticou ou só no crime, novo crime de participação em organização criminosa? Ou nos dois? É para os dois, porque a lei, se ela não restringiu a que crimes serão descontados ou diminuídas as penas, o Estado, se ele não falou nada, se a legislação não falou nada, então, insira o prêmio a todos os crimes praticados pela organização e pelo próprio crime de participação em organização criminosa. Onde a lei não restringiu, nós não podemos restringir, temos que interpretar favoravelmente ao réu a lei. e surge uma outra questão, sempre o colaborador terá direito aos prêmios previstos no acordo de colaboração? Nem sempre, nem sempre. Deve-se levar em conta as circunstâncias judiciais previstas na lei 12.850 de 2013. Então, essas circunstâncias judiciais, elas estão previstas no parágrafo 4, no artigo 4, parágrafo 1 da lei. E diz assim, em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador. É parecido com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. O artigo 59 do Código Penal tem também algumas circunstâncias judiciais bem parecidas e aqui também se repetiu. Então, a colaboração premiada só haverá incidência ou os prêmios da colaboração se as circunstâncias judiciais aqui deste parágrafo 1 do artigo 4 da lei de 1850 se incidirem ou se fizerem presentes. Concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Veja que a lei fala que as partes poderão propor o acordo de colaboração. Quem são as partes do processo? Autor, juiz e réu. Autor, juiz e réu são as partes nesse processo. Então o delegado de polícia pode propor o acordo? O entendimento é que pode sim propor o acordo, até porque ele pode pedir o perdão judicial. Se ele pode pedir o perdão judicial, ele pode propor o acordo de colaboração premiada, por exemplo, uma causa de diminuição de pena, por exemplo. No caso da... E o assistente de acusação? Ele pode pedir o acordo? Entendemos que o assistente de acusação não por falta de previsão expressa da lei. E no caso de ação penal subsidiária da pública, é possível que o particular ofereça o acordo? No caso da ação penal subsidiária da pública, no caso que o mistério público é inerte e aquele que denuncia um particular, é possível sim que ele faça o acordo de colaboração premiada e proponha esse acordo. Vamos à leitura do artigo 4º, parágrafo 2º. Diz assim, considerando a relevância da colaboração do Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos do inquérito policial. O delegado de polícia só nos autos do inquérito policial. Não pode pedir na fase processual. Mediante com a manifestação do MPI. Tem que haver sempre manifestação no Ministério Público. poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. Então não precisa estar previsto na proposta inicial ou no acordo inicial. Aplicando-se no que couber o artigo 28 do CPP. Nós entendemos que o legislador errou nesse ponto porque não tem sentido a aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal. O artigo 28 é aquele que arremessa, remete os autos ao procurador-geral que decidirá sobre a denúncia ou não. Se é caso de denúncia ou não. Então o ato de conceder perdão judicial é exclusividade do juiz. Não há por que mandar remeter os autos ao procurador-geral. Então acho que andou bem mal a legislação nesse ponto. Andou bem mal a legislação nesse ponto. Então o certo seria atacar por meio de habeas corpus e não aplicar o artigo 28 do CPP. É possível também que o Ministério Público deixe de oferecer a denúncia se preencher os dois requisitos previstos no artigo no parágrafo 4 do artigo 4. se o colaborador não for líder da organização criminosa é possível que o Ministério Público ofereça esse não ofereça a denúncia. Ele deve ser o primeiro a colaborar e também ele deve no caso não ser líder da organização criminosa. Então dois requisitos são necessários para que o Ministério Público não ofereça proponha o não oferecimento da denúncia ao colaborador. Isto aí se chama plea bargain ou seja do direito norte-americano barganha o nosso direito o acordo entre o promotor e o integrante da organização criminosa. Claro que deve haver homologação judicial neste caso. Bom vamos à pergunta de mais um aluno? É possível que o perdão judicial seja concedido ao colaborador no início do processo? Para fins de perdão judicial só será possível que seja concedido ao final do processo o perdão judicial. Isso foi decidido na ação penal 470 na questão de ordem número 3 questão de ordem número 3 da ação penal 470. Então desde que reconheça ou seja só será possível ao final por quê? Porque é nesse momento no final do processo que se verifica se a conduta praticada pelo colaborador foi típica e lista e culpável porque só que se falar em colaboração premiada se ele praticou uma conduta típica e lista e culpável. por isso que o STF entende dessa forma que o perdão judicial só pode ser definido no final do processo. Devemos verificar também que o parágrafo terceiro do artigo quarto da lei 2850 2013 diz que a denúncia ou processo relativos ao colaborador ela poderá ser suspensa por até seis meses prorrogáveis por igual período até que sejam cumpridas as medidas da colaboração proposta no acordo suspendendo o respectivo prazo prescricional. Então mais uma hipótese de suspensão da prescrição que está prevista no artigo quarto parágrafo terceiro da lei 2850. Vejam que a colaboração ela deve ser efetiva deve haver eficácia objetiva da colaboração premiada então pouco interessa a questão objetiva vou dar o prêmio porque o colaborador se arrependeu porque ele agora ele se converteu agora ele faz parte de uma igreja não isso aí não interessa a questão subjetiva dele não interessa né então o que interessa é a eficácia da colaboração encontrou a vítima com a integridade física preservada encontrou o proveito do crime ou o produto do crime tem direito a colaboração o benefício da colaboração premiada tem direito ao prêmio então a colaboração tem que ser efetiva pouco importando o elemento subjetivo íncito daquele que colaborou né a celebração do acordo de colaboração premiada vamos falar um pouquinho da celebração do acordo de colaboração premiada bom esse acordo ele não tinha previsão na lei 9034 e o colaborador ficava deriva como assim então se não tinha um acordo por escrito de colaboração premiada quem garantia que o estado ia dar o prêmio àquela pessoa então andou muito bem a legislação atual lei 2850 exigir que essa colaboração seja por escrito e que seja acompanhado por defensor em todos os atos de colaboração todos os atos desde o formamento do acordo desde o comparecimento do 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 colaborador em juízo e o juiz ele tem que se ele desconfiar que o acordo não ocorreu de maneira voluntária ele pode chamar ele o defensor e o e o seu colaborador para verificar se se foi feito de maneira voluntária então eu disse também que o acordo deve ser homologado pelo juiz e a sua intervenção é necessária né confere certeza ao prêmio né então é isso pode o juiz recusar a homologação do acordo sim pode eu recusar a homologação do acordo o juiz está ali para zelar pela regularidade do acordo o juiz pode recusar então essa previsão da recusa pelo juiz está prevista no artigo 4º parágrafo 8º o juiz poderá diz assim o artigo 4º parágrafo 8º o juiz poderá recusar a homologação a proposta que não atender aos requisitos legais ou adequá-los ao caso concreto momento para a celebração do acordo de colaboração premiada pode se dar na fase investigativa ou na fase processual pode ser celebrada após o trânsito em julgado teria eficácia essa colaboração após o trânsito em julgado a lei fala que pode pode ser celebrado realizado uma colaboração premiada após o trânsito em julgado mesmo após condenação dos demais dos integrantes da organização e daí se fala só que a redução é pela metade ou e há outro ponto antes de ingressar no tema dessa redução que haverá neste caso qual o instrumento pessoal para se pleitear a para se pleitear a colaboração após o trânsito em julgado Damasio Jesus o doutrinador Damasio Jesus entende que é revisão criminal só que Damasio está errado não houve erro judiciário para se entrar com revisão criminal o que ocorreu foi um fato novo superveniente a execução penal né então o mais correto é instaurar um incidente de execução penal e o juiz da execução penal estaria responsável pela homologação desse acordo seria uma hipótese de homologação judicial pelo juiz da execução penal mas será dado ao mesmo prêmio que colaborou depois da sentença não aquele que colaborou depois da sentença não vai ter o mesmo prêmio daquele que colaborou antes da sentença na fase de investigação na fase de processo o prêmio é menor né diz assim o se a colaboração for superior foi posterior à sentença a pena poderá ser reduzida até a metade ou admitida a progressão do regime ainda que ausente os requisitos objetivos então não é necessário que se verifique os requisitos objetivos previstos na LEP então admite-se a progressão de regime independentemente daqueles requisitos né as partes podem retratar da proposta né caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor ou seja ele pode o colaborador pode desistir da sua colaboração e aquilo que ele já colaborou não pode ser usado em seu desfavor não pode ser utilizado em seu desfavor o advogado do réu ele pode ter acesso aos elementos de prova deste acordo né desde que haja autorização judicial né só pode ter acesso ao que foi juntado aos autos né a diligência em andamento o advogado não tem acesso e essa previsão está plenamente de acordo com a súmula vinculante número 14 do STF o acordo de colaboração premiada ele deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia né mas desde que observados os direitos do colaborador de proteção à testemunha por exemplo ele tem direito aos benefícios da lei de proteção à testemunha ele tem direito a esse benefício ele tem direito ao sigilo do seu nome o colaborador a sua imagem seu ouvido separadamente dos demais integrantes da organização e é isso parece que temos mais uma pergunta de um acadêmico de direito vamos a ela pessoal que garantias são dadas ao colaborador da lei 12.850 barra 2013 para preservar sua vida como havia dito o colaborador que ele colabora delata os demais ele corre um sério risco de vida é então tem tem direitos o colaborador tem direitos e os direitos estão previstos no artigo 5º né são direitos do colaborador olha usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica que legislação específica é essa é a lei de proteção à testemunha ele tem direito a todas tudo que tem na lei de proteção à testemunha né ele tem direito também em ter o nome qualificação imagem e demais informações pessoais preservados ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores participar das audiências sem contato visual com os outros acusados né não ter a sua integridade física revelada pelos meios de comunicação ou seja a mídia não pode revelar não pode revelar quem é aquele delator né isso aí deve ser mantido em sigilo a não ser que haja prévia autorização por escrito do colaborador se tiver autorização por escrito do colaborador não há que se falar em qualquer violação por parte deste inciso 5 do artigo 5º que é um dos direitos do colaborador por parte da dos meios de comunicação a mídia então não responderia por nada também deve cumprir a pena em estabelecimento penal diversos demais correus ou condenados é lógico isso ele não vai cumprir a pena bem junto com outra pessoa que ele entregou ao estado que ele delatou olhem só e há um novo crime com relação ao aquele que colaborou é o crime do artigo 18 da lei 2850 aquele que da mídia revelar a identidade fotografar ou filmar colaborador sem sua prévia autorização por escrito é crime de reclusão de 1 a 3 anos e multa então é mais um direito do colaborador é não ter a sua identidade revelada nem fotografar ou filmado sem sua prévia autorização por escrito sob pena de incorrer em crime bom pessoal terminamos o encontro de hoje encontro de número 4 espero que tenham gostado do encontro de hoje e eu aguardo vocês ansiosamente para o nosso encontro de número 5 temos temas interessantíssimos para serem tratados no encontro de número 5 que é a infiltração de agentes policiais e outros temas correlatos à lei 2850 até breve pessoal até mais tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br e você também pode